Olá pessoal do canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel, aqui com vocês João Carlos Espíndola atendendo a um pedido do seguidor, o Eric Davidson, eu acho que é esse o nome, Eric Davidson. Ele pediu aqui para a gente gravar o cordel completo de João de Calais e Rosinha e Sebastião. O cordel de Rosinha e Sebastião eu não encontrei ainda, mas do João de Calais é esse que vai sair agora. Muito obrigado, inscreva-se no canal, obrigado mesmo aí para todos vocês que assistem ao canal Imagens do Sertão. E vamos aqui agora gravar o cordel do herói João de Calais. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim, toda vez que a gente gravar um vídeo novo, você vai ser informado. Vamos lá. O autor é o João José da Silva, o verdadeiro romance do herói João de Calais. Vinte musas que habitam nas regiões divinais, banhar-se nas santas águas das fontes celestiais, que vou contar o romance do herói João de Calais. Lá nos recantos das galhas havia um homem abastado, o qual tinha um filho único, que por João era chamado. Foi um herói que deixou o seu nome imortalizado. O velho pai de João tinha grandes cabedais, mandou ensinar ao filho as artes especiais, terminou sendo o maior da cidade de Calais. Um dia João disse ao pai que queria comandar um grande navio de guerra para nele procurar a quadrilha de piratas que havia no alto mar. Pois naquele tempo havia uma quadrilha inteirada de ladrões no alto mar, onde faziam morada, roubando quem entendiam e nunca temiam nada. Eles roubavam princesas de reinos superiores, eram homens perigosos, cruéis e devoradores, por isso todos temiam a esses salteadores. O pai de João de Calais, do filho, achou um bom plano e entregou-lhe um navio. João seguiu, sem engano, atrás da pirataria na linha do oceano. Com o mês, João chegou no ponto determinado onde os piratas viviam, fez logo fogo cerrado e com três horas de luta deixou tudo liquidado. Queimou o navio deles para ser maior sua glória, não deixou um só bandido para contar da história e depois todos souberam da sua grande vitória. Essa notícia espalhou-se em diversas capitais, seu nome foi aplaudido nos maiores tribunais e daí veio-lhe o nome do herói João de Calais. Porém, quando João voltava para sua terra querida, caiu uma tempestade que ele quase se liquida e foi sair numa ilha distante desconhecida. A ilha era uma cidade que João não conhecia, porém ficou abismado pela beleza que via, as árvores todas plantadas em formas de simetria. As praças todas bem feitas, com palmeiras bem frondosas, se balançando no centro dos lindos jardins de rosas, as brisas pela tardinha sopravam mais vaporosas. João avistou um homem que estava sentado ali, no meio daquela praça, perguntou-lhe de per si, amigo vá me dizendo que país é este aqui. O homem lhe respondeu, moço forte e genial, é o estado florentino, Pomanha é a capital, um dos melhores países desse globo universal. É aqui onde reina o rei Fiorante Sabino, um homem justo e honrado deste estado florentino, aqui não mora ninguém velhaco nem assassino. Neste momento, João foi numa praça avistando, uma porção de cachorros, grande barulho formando, João disse, eu vou saber, porque eles estão brigando. Quando João de Calais do Frevo chegou bem junto, viu que os cachorros estavam formando grande conjunto, desesperados rasgando o corpo de um defunto. E João, quando foi vendo os cachorros nessa festa, disse logo para o homem, que triste desgraça esta, como que um rei tão bom consente uma coisa desta. O homem disse, eu vou dar-lhe toda explicação, desta miséria que vedes, que faz cortar o coração, depois que ouvirdes a mim, o senhor dará razão. Aqui quem morre devendo, sem ter jeito para pagar, o rei passa logo a ordem, para ninguém o enterrar, é jogado em praça pública para os cães o devorar. É essa a ordem severa do grande rei da nação, qualquer que morrer devendo, é feita essa punição, e por isso aqui não mora nem velhaco nem ladrão. O João ouviu aperreado tudo o que o homem dizia, e logo pagou as contas que o defunto devia, então mandou enterrar o corpo no mesmo dia. Depois que todas as dívidas do morto, o João pagou, taciturno e desgostoso, para o seu navio voltou, pensando na cena triste que com ele se passou. Quando chegou onde estava, o seu navio ancorado, encontrou outro paquete, perto do seu atracado, era um barco de piratas que há pouco tinha chegado. Neste barco de piratas, vinham duas damas belas, chorando sem ter consolo, e João vendo as donzelas, ficou muito impaciente por ver a tristeza delas. Ele vendo que as donzelas estavam num grande pranto, chamou os dois marinheiros, que estavam assim no canto, mandou saber porque elas estavam chorando tanto. O capitão dos piratas mandou dizer a João que eram duas escravas e as vendias em leilão, se acaso lhe interessasse, estava à disposição. Para comprar as escravas, logo João se dirigiu, ajustou o preço e pagou o que o pirata pediu, depois para o seu navio ele mesmo as conduziu. E quando elas entraram no navio de João, que tiraram o véu do rosto, João teve certa atração, sentiu logo que amou a uma de coração. Porém, João vendo elas, de lágrimas todas banhadas, disse, moças se consolem e fiquem bem sossegadas, doravante as senhoritas não serão escravizadas. Com essa conversa elas ficaram com alegria, então João de Calais viajou no mesmo dia para sua linda cidade onde seu pai residia. E a uma das escravas, logo João simpatizou, e ela do mesmo jeito, por ele se apaixonou, foi uma corrente elétrica que aos corações ligou. João disse para ela, queira dizer sem desdém, como se chama a senhora, de qual nação é que vem, e o nome de seu pai desejo saber também. Logo ela respondeu, para cumprir seu dever, o meu nome é Constança, porém vou lhe esclarecer, que o nome de meu pai eu não posso lhe dizer. Disse João, não quer dizer, porque eu sou muito pobre, mas Constância disse, não, o senhor é muito nobre, mas o nome de meu pai, deixe que o tempo descobre. João lhe disse, está certo, mas quero ser sabedor, se aceitar-me como esposo, pois tenho grande amor, disse Constância, eu aceito, pois sinto da mesma dor. Na cidade de Abion, pertencente à Inglaterra, João casou com Constância, sem ninguém fazerem guerra, daí já saiu casado, com destino à sua terra. Isabel foi testemunha do casamento de João, por ser prima de Constância, filha da mesma nação, afirmou com muito gosto aquela santa união. Da vida dela e Constância, ninguém sabia o enredo, se elas eram princesas, porém Constância com medo, pediu para Isabel nunca descobrir o tal segredo. Ela disse a Isabel, quero que tenhas firmeza, não digas a meu esposo, que sou de alta nobreza, pois não quero que ele saiba que se casou com a princesa. Pois ele, sabendo disso, não quer mais viver comigo, por não ter sangue real, se deixar-me é um perigo, porque vamos encontrar na vida o maior castigo. Assim, elas concordaram que não se descobriria o segredo uma da outra, nenhuma por si diria que elas eram princesas, João de Calais não sabia. Com o mês, João chegou onde moravam seus pais, o povo quando avistou o seu navio no cais, todos diziam contentes, viva João de Calais. Quando João saltou em terra, pelo pai foi abraçado, João foi logo lhe dizendo, meu pai, eu vou ter casado com uma escrava que eu comprei no mês atrasado. Nesta voz, o pai de João, de raiva quase estopora, e disse logo, meu filho, então pode ir embora, suma-se da minha vista, não quero vê-lo uma hora. Mas João disse, meu pai, nada disso me consome, não desprezo minha esposa, tenho que honrar o meu nome, vou trabalhar alugado para ela não sofrer fome. Por ela eu daria a vida, sou eu o seu braço forte, já que a providência quis que fosse a minha consorte, só me separarei dela quando Deus mandar-me à morte. Dali João retirou-se, com sua esposa capaz, foi morar numa choupana, perto da beira do cais, porém já fora das terras da cidade de Calais. Quando completou o ano, que estava neste horror, lhe aparecia um filho, fruto do seu amor, que veio tirar do peito o sofrimento e a dor. E depois o pai de João mandou-lhe oferecer um navio e muitas joias para João ir vender, ele aceitou o negócio para cumprir um dever. Disse o velho, ele aceitando, tem que deixar a mulher, um dia ele há de achar, nela um motivo qualquer, e tem de abandoná-la, dê o caso no que der. Quando João aceitou a proposta referida, participou a história, a sua esposa querida, que dali a poucos dias seria a sua partida. Constança beijou chorosa os lábios de seu marido e depois disse, eu quero que me faças um pedido, peço até pelo amor do nosso filho querido. Podes dizer o que queres, João a ela respondeu, que eu garanto fazer, quaisquer um pedido teu. Então no mesmo momento Constança lhe respondeu, é para botar três retratos bem pintados a pincel na câmara do teu navio, provando o amor fiel do meu filho e o meu e da minha prima Isabel. E levar no teu navio, como prova de amizade, vais ao porto da Sicília, uma riquíssima cidade, por lá tu encontrarás a tua felicidade. João chamou logo um pintor dos melhores de Calais, mandou pintar os retratos com tintas especiais e assim fez o pedido de sua esposa Capaz. No outro dia, João da mulher se despediu e mandou largar as velas do seu navio e partiu. Atrás da felicidade, pelo mar se dirigiu. E com um mês de viagem, na Sicília lhe chegou e no porto de Palermo, seu navio atracou. Para visitar o navio, o povo se aglomerou. Até o rei da Sicília seguiu com satisfação para o porto examinar o navio de João. João rendeu-lhe homenagem, beijando do rei a mão. O rei entrou no navio de parelha com João, percorreu todos os quartos que tinha na embarcação. No quarto viu uma coisa que lhe chamou a atenção. Pois era coisa os retratos de sua filha Constança, com Isabel sua prima e no meio da criança, o rei pensou de tomar uma terrível vingança. Saiu logo do navio, bastante contrariado, chegando na sua corte e mandou depressa um soldado buscar João de Calais para a corte do seu reinado. João seguiu para o reinado, mas com fé na providência, chegando, saudou o rei com ordem e obediência, provando que era um homem de completa competência. E o rei resolveu tratá-lo com raro zelo e carinho, mandou João entrar no quarto e disse meu amiguinho, pretendo falar consigo, porém no canto sozinho. No quarto o rei disse João, me responda sem desvio, uma verdade que quero ver em ti se eu confio, é sobre aqueles retratos que vi lá no teu navio. Disse João, um daqueles é de minha esposa bela, que vai completar dois anos, que eu casei-me com ela, o da criança é meu filho, o outro é da prima dela. O rei disse como foi que o amigo o encontrou com essas duas donzelas e com uma se casou, conte tudo direitinho como o caso se passou. Toda a história passada João de Calais contou sobre as dívidas do defunto, quem em palmanha pagou, como comprou as donzelas e com constância casou. O rei disse a verdade é a lâmpada que mais brilha, portanto João tua história em tudo me maravilha, pois a moça que casastes é minha querida filha. Com esta voz João sentiu no coração grande frieza, ajoelhou-se e lhe disse, perdão, perdão vossa alteza, pois casei com vossa filha sem saber que era princesa. Disse o rei, por isso não, pois nada deves temer, o que fizeste por ela tenho que te agradecer, pois fizeste muito mais do que devias fazer. Portanto João te levantas, que não há nada demais, vou enviar o navio com todas as ordens reais e mandar buscar constância na cidade de Calais. O rei tinha um sobrinho, do coração desleal, chamava-se Floresmundo, recebeu ordem real para seguir no navio com honras de general. Floresmundo há muito tempo que adorava constância, porém quando viu João perdeu a santa esperança, mas foi estudar um meio de tomar uma vingança. Assim partiu o navio com João e outros mais, o príncipe era o general que tinha as ordens reais, com poucos dias chegaram na cidade de Calais. Quando chegaram em Calais, houve um festim de nobreza, porém o pai de João teve tamanha surpresa, quando soube que constância da Sicília era princesa. E foi aos pés da Nora, chorando, pediu perdão, por lhe ter menosprezado, com horrível ingratidão, disse constância eu perdoo-te de todo o meu coração. Floresmundo, quando viu de constância o rosto santo, beijou a mão da princesa com um prazer tanto tanto que seu coração estava capaz de sair do canto. E João também foi beijar a mão de sua querida, mas constância o abraçou e o beijou em seguida. Isto para Floresmundo foi um ar acabar de vida. Depois disso, Floresmundo disse, eu preciso falar com a princesa Constância, porém em particular, é um segredo que eu não posso a todos contar. Disse Constância, eu protesto o segredo do senhor, declare perante a todos, seja que segredo for, ou conte ao meu marido, que é o meu superior. O príncipe, ouvindo esta réplica, perdeu toda a esperança de casar com a princesa, mas forjou uma vingança, dizendo eu mato João, no fim caso com Constância. Então, três dias de festa, todos com gosto assistiram, da classe baixa a mais alta, gozaram e se divertiram, depois João e as princesas para Sicília partiram. Seguiu João de Calais com sua esposa fiel, confiando nos prodígios do santo Deus de Israel. Na viagem, o príncipe fez-lhe uma tragédia cruel, pois o príncipe Floresmundo, por ter um mau coração, preparou às escondidas uma horrível traição, porque amava Constância e tinha ódio de João. Com três dias de viagem, caiu grande serração, descia água e corisco, com relâmpago e trovão, que quase botava pique à real embarcação. Estando o barco em perigo, João tratou de manobrar o navio mais Floresmundo, quando viu João passar, foi por detrás e jogou João de Calais no mar. Quando o príncipe jogou João nas águas do oceano, disse muito satisfeito, deu muito certo o meu plano, sem se lembrar dos castigos do grande Deus soberano. Com meia hora depois, tinha a serração passado, dizia o príncipe consigo, João morreu afogado, porém Deus corta a carreira do mal intencionado. E Constância, quando soube que seu esposo João tinha ficado no mar, sentiu nessa ocasião quebrasse todas as veias que tinha seu coração. Com a dor ela rasgava, com as mãos o próprio rosto, quase em loucura exclamava, ouvida triste sem gosto, sou a caixa da amargura, do tormento e do desgosto. Ela dizia chorando, a vida não me convém, perdi meu esposo amado, meu cofre do sumo bem, do jeito que ele acabou-se, eu vou me acabar também. Com louca ela exclamava, como louca ela exclamava, tudo pra mim se acabou, o meu esposo afogou-se, morrer no mar também vou, mas Isabel sua prima com seu filhinho chegou. O menino abriu os braços pra sua mamãe querida, como quem dizia assim, não fiques tão abatida, conservas por mais um tempo os dias de tua vida. Ela abraçou e beijou o seu filhinho querido e chegaram na Sicília no pranto desensofrido e deram a notícia ao rei que João tinha morrido. Quando o rei teve a notícia que João de Calais morreu, participou aos súditos, todo o povo entristeceu, muita gente vestiu luto pelo caso que se deu. Constância e seu filhinho vestiram luto fechado e Floresmundo com isso vivia regozijado, esperando ainda ser o herdeiro do reinado. Nesse tempo em Siracusa houve uma revolução contra a Sicília e o rei, mandou Floresmundo então com um numeroso exército pra defender a nação. O príncipe enfrentou a luta, assim nos diz a história, tomou vilas e cidades, por fim obteve a glória, voltou da guerra trazendo os triunfos da vitória. Quando chegou na Sicília, disse que disse tudo ao rei, o rei disse, pois agora o teu protetor serei, o que quiseres de mim eu com gosto te farei. Disse Floresmundo eu quero, é constância em casamento, é só isso que desejo agora neste momento, que vossa alteza me faça sem haver impedimento. O rei falou com constância, ela disse com aquele, prefiro antes a morte do que casar-me com ele, meu pai não fale tal coisa, pois eu tenho ódio dele. Disse o rei, mas eu te peço, como filha de bênção, que faças com Floresmundo esta sincera união, por ser ele o único herdeiro da coroa e da nação. Disse constância, eu aceito esta infeliz amizade, para fazer vosso gosto, mas contra a minha vontade, casar-se à força não dá-se maior infelicidade. Constância então deu o sim, mas de coração ferido, só pensando nos carinhos do seu esposo querido, pois todo mundo pensava que João tinha morrido. Meu leitor, agora eu deixo o noivo em contentamento, vamos ver João de Calais nas garras do sofrimento, veja como ele veio assistir o casamento. Enquanto o príncipe empurrou João de Calais no mar, ele encontrou uma tábua, nela pôde se salvar, com muita dificuldade numa ilha foi parar. Essa ilha era deserta e por ninguém conhecida, e além disso não tinha nem entrada e nem saída, mas por milagre de Deus, nela João achou guarida. Dois anos João viveu nessa ilha inabitada, nesse recanto do mundo que solitária morada, pois em redor dessa ilha só tinha água e mais nada. Se alimentava de frutas que nas árvores encontrava, nas horas do meio-dia, do filhinho se lembrava uma lágrima de amargura pelo seu rosto rolava. Se lembrava dos carinhos de sua esposa tão bela, dizia talvez um dia eu tenha notícia dela, sem saber que Floresmundo ia se casar com ela. A lembrança de Constância não o deixava um só momento, e Constância no reinado, no auge do sofrimento, pois se aproximava o dia do seu triste casamento. Num dia que João estava, indo mais desconsolado, quando viu surgir um vulto, era um homem transformado, João de Calais vendo ele ficou bastante animado. O homem perguntou ao João por que estás pensativo, João de Calais respondeu, dou graças, ainda está vivo, escuta que vou contar-te dessa tristeza o motivo. Ali, João contou ao homem a sua história passada. O homem disse, João, eu assisti a cilada que o príncipe fez contigo naquela hora, minguada. Disse o homem, eu vim dizer-te porque tenho força grã, que a tua pose está, que só carneiro sem lã, porque Floresmundo vai casar com ela amanhã. João, com essa conversa, sentiu no peito uma dor e disse, ó meu Jesus, foi o príncipe traidor que empurrou-me no mar para tomar, meu amor. O homem disse, João, se me deres a metade do teu filho, eu garanto levar-te até a cidade, a fim de tu assistires a grande festividade. João de Calais disse, eu dou até minha própria vida para deixar-me na Sicília, onde está minha querida, pois quero saber se ela está de mim esquecida. Ali, João foi sentindo, nos olhos grande fraqueza, o homem o levou dormindo para ver sua princesa. João acordou em Sicília, foi importante a surpresa. João acordou em Sicília, parecendo Satanás, sujo rasgado e imundo, cabelo grandes demais, não havia quem dissesse que era João de Calais. O homem deixou João numa praça que havia, bem na frente do palácio, nela um anúncio dizia que o príncipe Floresmundo casava no outro dia. João disse à cozinheira que estava necessitado e queria trabalhar para ganhar o bocado, mandaram ele botar água para a festa do noivado. Acharam que aquele homem era distinto e fiel, mandaram ele botar água no quarto de Isabel, com isto mais aumentava de João a dor cruel. Isabel, que era muito experiente demais, quando João entrou no quarto, reparou bem em seus sinais, conheceu perfeitamente que era João de Calais. Isabel ligeiramente do quarto se retirou, foi onde estava a constância e com ela se abraçou, dizendo, prima querida, João de Calais chegou. Constância, com a surpresa, quase sofre um acidente, nisto João vinha chegando, maltrapilho e descontente, rasgado que parecia o mais pobre penitente. Constância reconheceu o seu prezado marido, abraçou e disse assim, O meu esposo querido, viesse tirar a dor deste meu peito ferido. Constância disse João, meu tormento era profundo, eu já me considerava a mais infeliz do mundo, porque ia me casar com o príncipe Flores Mundo. Só faltava duas horas para aumentar meu tormento, mas vou já mandar chamar o meu pai neste momento, visto você ter chegado, não se faz o casamento. Constância chamou o pai, logo o rei chegou vexado para o quarto da princesa e quando lá foi chegado, Constância se apresentou com João de Calais de lado. Disse Constância meu pai, este é João de Calais, que era tido por morto no oceano voraz, agora fique ciente que não me casarei mais. Então o rei disse João, você não tinha morrido. João respondeu, não senhor, eu apenas fui traído. O rei disse, então me conte como foi o sucedido. João de Calais que estava, com sua lembrança alerta, esclareceu ao rei uma história curta e certa, desde que caiu no mar e ficou na ilha deserta. O rei ouviu ansioso tudo quanto João dizia, teve logo tanta raiva que nem falar não podia, jurou matar Flores Mundo antes de findar-se o dia. Mandou chamar Flores Mundo, ele chegou apressado. Ali o rei declarou-lhe, tenho dó do seu estado, com a princesa Constância você não será casado. O rei contou ao povo a terrível traição que o príncipe Flores Mundo fez com seu genro João, dizia o povo matai-o, para ele não há perdão. Flores Mundo que pensava ter Constância por consorte, quando ouviu o rei dizer-lhe, não há mais quem lhe conforte, você vai casar agora, mas com a foice da morte. O rei botou Flores Mundo dentro de um grande galpão, que estava cheio de fogos, pólvora, enxofre e alcatrão, depois mandou tocar fogo, foi horrenda a explosão. Acabou-se Flores Mundo naquele galpão trancado, pagou sua traição, do espírito desgraçado, é o produto que tem o mal intencionado. Em menos de dez minutos ele tornou-se em carvão e a princesa Constância descansou o coração, vendo morrer Flores Mundo, o espírito da traição. Nessa hora no palácio entrou uma criatura, era um homem musculoso, de agradável figura, diz a história que tinha quatro metros de altura. Quando ele entrou no reino, o palácio estremeceu, ele perguntou a João, você sabe quem sou eu? João de Calais sabia, porém nada respondeu. Disse o homem, eu sou aquele que dei-te a felicidade, tirei-te daquela ilha, de ti tive piedade, e tu prometeste dar-me do teu filhinho a metade. Eu agora vim saber se és homem verdadeiro, uma banda do teu filho, é o que eu quero primeiro, que só assim acredito que és bom e justiceiro. O rei com esta conversa, de medo, foi desmaiando, Constância para outro lado, em pranto se afogando, João pegou o filho e foi logo entregando. O homem pega o menino e disse, eu agora creio, que és homem de palavra, por isso não me aperreio, pega ali na outra perna, que vou abri-lo no meio. João agarrou a perna do filho com amargura, nisto o homem foi botando uma mão pela cintura, dela tirou um facão com palmo e meio de largura. E abriu o menino, porém nesta ocasião, suspendeu o braço e disse, toma teu filho, João, pois já vi que és um homem de palavra e de ação. E de toda a minha vida quero o passado contar, eu sou aquele defunto que mandar-te enterrar, e todas as minhas dívidas também mandar-te pagar. Porém eu te protegi por ordem do Criador, vim pagar os teus favores, pois a ti sou o devedor, é melhor dever dinheiro do que dever um favor. Fui eu quem te dei a tábua para a tua salvação, na hora que Floresmundo fez aquela traição, também tirei-te da ilha cumprir a minha missão. Agora vou retirar-me da corte deste reinado, lá meu canto está guardado, agora vou retirar-me da corte deste reinado, e vou para o céu empírio, lá meu canto está guardado, porque meu espírito agora já está purificado. E dizendo essas palavras, sumiu-se na amplidão, e com isso o rei ficou com tanta satisfação, que entregou o reinado à Constância e a João. Floresmundo desgraçou-se, mas João ficou em paz, com sua esposa querida, amando-o de mais a mais, aqui termina o romance do herói João de Calais. Bem feliz João ficou, o rei muito irrigosejado, regendo aquela nação, geralmente apreciado, e a prima de Constância sempre viveu ao seu lado. O herói João de Calais, literatura de Cordel, imagens do sertão. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ajuda muito!